O que é o Fletcher? Eu não posso, como? Explique esse negócio direito. Não estás em plena lua de mel? Pois é. Estou. Eu não posso contigo. Isso é uma sujeira. Que diabo? É o fim do mundo. Pois é. Eu acho melhor você tomar providência. Porque isso pode dar o maior bode. É mesmo. Claro. Você tem toda razão. Mas cá entre nós. E que tal a fulana? Qual? Essa que você arrumou. Essa da lua de mel. Boa. Espetacular. O que é que você vai fazer? Tem que chutar pequeno. Não tem outro jeito. Manda pra mim. Manda. Manda pra mim. Quando se despediram, Chagas fez o convite. Esta semana vai jantar lá em casa. De jeito nenhum. Deixa primeiro passar a sua lua de mel. Eu faço questão. Vou te apresentar a minha cunhada. Vou logo avisando. Solteira. E além do mais... Um beijo. Um autêntico beijo. Aí o caso muda de figura. Dois dias depois... Chagas arrastou Armando para o prometido jantar. Chagas. Como vai? Armando. Boa noite. Boa noite. Tá linda? Muito obrigada. A Lucila você não conhece. Não é? Muito prazer. Prazer. Você tá moque, Armando? Qualquer coisa. Lucila, serve um esquinho aqui pro Armando. Eu vou ver o jantar. Congelo? É ou não é um beijo? É. Um beijo. Não te disse? Obrigada. Foi um jantar agradável. Para a alegria de Chagas, Armando e Lucila se deram muito bem. E então? O que você acha do Armando? Simpático. Não te disse? Batata. E olha, sujeito decentíssimo. Não vejo o melhor partido da sua irmã. Mas e se ela não gostar? O que é isso? Como não gostar? Vai gostar sim. Aposto contigo. Um tempo depois, Armando e Lucila já saíam juntos. O romance entre eles surgiu como uma coisa natural. Por que não dizer? Inevitável. Até que um dia... Que negócio é esse? Como? O que você está tramando? Eu? Você sim. Veja. O Armando me pediu em casamento. Até que enfim. Mas afinal de contas, quem escolhe meu marido? É em você ou eu mesma? Presta atenção. Não percebeste ainda que teu casamento com Armando é um golpe espetacular? Pensa um pouco. Pensa. Pensa. Vamos lá. Um golpe como? Mais evidente. Mais cedo ou mais tarde teria que casar. É melhor que seja com Armando. É um bom sujeito e já é de casa. Se não é um golpe que você está me dando. Pelo amor de Deus. É este o juízo que faz de mim. Você sabe, não sabe? É tudo para mim. Tudo. Tudo. Começaram então os preparativos para o casamento. Dora ajudava a irmã em tudo, feliz. Já Lucila parecia desanimada, distante. Armando também. Vez ou outra caía numa crise. Mas é claro que deves casar. No sujeito da tua idade, o casamento é a grande solução. Ainda não entendi qual é a tua dúvida. É que... Eu gosto muito da Lucila, tá certo? Mas será que é amor? Preste atenção. Casamento não tem nada a ver com amor. Amor até atrapalha. Será? Vai por mim. É. Vou falar nisso e... E aquele teu caso. Natal pequeno. Aquilo acabou. Deu um chute. Fizeste bem. Fizeste bem. Tua mulher não merece. Imagina a calamidade. Duas lua de mel ao mesmo tempo. Isola. Chagas parecia mais empenhado no casamento que os próprios noivos. Incentivava, consolar, argumentava, dava conselhos. Orar um, orar outro. O que foi? Qual é o drama? Estou preocupada. Mas com o que é? O Armando está indo que nem um patinho. Pode escrever. Vai dar tudo certo. Não é isso. É o que então? Não sei se vou conseguir trair. Acho horroroso trair um homem. Que bobagem. Trair é normal. Não há mal nenhum em trair. Mas eu não sei se vou ter coragem. Eu não sei. Mas que tanto escrupulo é esse? Afinal de contas, trair o marido não é pior do que trair a irmã. Quem é que falou em trair o marido? Não entendo. O marido não interessa. Eu não quero trair você. Será que eu consigo te trair, meu amor? Será? É preciso. É preciso. Armando e Lucila casaram-se finalmente. Chagas, como não poderia deixar de ser, foi o padrinho. Depois da cerimônia, foram direto para um hotel. Para dois filhos. Não. Não me toque. O que foi? Eu não posso ser de dois homens ao mesmo tempo. Como é que é? Como é que é? Alô? Armando? Sei. O que foi? O que houve? Obrigado por ter entendido. Eu não sei mais o que fazer. Onde é que ela está? Ela está no quarto. Não quer falar comigo e não quer dizer o nome do cretino. O nome não importa. Importa. Claro que importa. Eu vou conversar com ela. Eu não posso trair o homem que eu amo. Você é um outro homem. Mas quem é esse homem? Não me desconfia? Eu sei. Mas eu quero ouvir de você. Você vai me odiar? O que é? É o teu marido. Que pecado, meu Deus. Que pecado. Eu já sabia. Mulher é um caso sério. Cia. Você vai me odiar para o resto da vida, não vai? Ok? Eu não vou brigar contigo. Nem te odiar nunca. Não? Jura? Você jura? Claro. Dora. Somos irmãs. Além do mais, eu acho a tua atitude linda. A fidelidade é linda. Linda. Dora e Lucila, Envolvidas numa intimidade misteriosa de irmãs, Ficaram ali. Abraçadas. Esquecidas de tudo. Mais unidas do que nunca. Fieis ao mesmo homem.